Olá, o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, Iru, vai atribuir por sorteio 15 casas em várias regiões do país para contratos de arrendamento apoiado e de arrendamento acessível. O segundo, Iru, neste momento as candidaturas estão abertas desde segunda-feira, dia 20 de junho, para casas de tipologia T2 a T4, localizadas em Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Barcelos, Ovar e Porto. Os contratos de arrendamento destinam-se à habitação permanente dos agregados habitacionais. No caso do arrendamento acessível, as habitações serão sorteadas de entre as pessoas e agregados familiares, que apresentem a candidatura até ao dia 11 de julho, desde que preencham as condições exigidas do programa e do aviso do concurso. As habitações de arrendamento serão sorteadas entre as pessoas e agregados familiares que submeterem esse pedido de apoio na plataforma eletrónica de arrendamento até ao dia 11 de julho. O caso já se encontrem inscritos, procedam à sua renovação. Se pretende obter mais informações sobre este ou outros concursos do Instituto de Habitação, sugiro que espreite o site que vai aparecer aqui em baixo. Você sabia?